O registro de identificação de saúde é um projeto que está à mesa há muito tempo e como é que ele fica agora com essa questão da espionagem? São dados extremamente sensíveis, como que fica na questão da tecnologia, da informática? Como que vocês estão trabalhando isso? A preocupação com a privacidade desses dados do registro de saúde é uma preocupação já anterior a essa crise. Essa crise vem apenas chamar a atenção de que realmente é um processo que tem que ser lidado com muita cautela. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a haver invasões nos bancos de dados e portanto as informações têm que ser muito bem cuidadas. O primeiro ponto que nós temos que fazer é mudar os procedimentos e colocar claramente quais são as regras de acesso a essas informações. Quem tem direito a acesso, quem autoriza e quem realmente pode dispor desses dados. Uma regra básica está sendo estabelecida dentro do Conselho de Registro Eletrônico de Saúde que somente o cidadão, que é o proprietário, digamos, não proprietário, mas que é o interessado pelas suas informações de saúde, ele tem acesso irrestrito a suas informações. E somente ele pode autorizar qualquer outro terceiro a ter acesso a essa informação. Então, da questão dos protocolos, digamos, de acesso, isso nós estamos estabelecendo e trabalhando. O problema grave que foi, de alguma forma, ressaltado por esses recentes acontecimentos é a questão tecnológica. Ou seja, que tipo de medidas tecnológicas nós devemos utilizar, está certo, para evitar vazamentos e invasões dentro dos bancos de dados da saúde. Mas é uma preocupação, como eu falei, anterior a esse processo e que nós estamos trabalhando na questão da criptografia de dados, na questão toda de seguranças do próprio data center que possa ocorrer. Agora, como qualquer coisa, tanto o prontuário em papel como o prontuário eletrônico, eles têm um certo nível de insegurança, digamos. Só que o prontuário eletrônico é muito mais seguro do que o prontuário em papel. A diferença é que o prontuário eletrônico, o registro eletrônico de saúde, ela tem uma dimensão muito grande. Quer dizer, você pode, se invadir um banco de dados, você vai ter acesso a 200 milhões de registros. Enquanto que o prontuário você vai ter que cartar um por um. Nesse processo, a criptografia que vai ser usada é nacional? Quem está à frente? Quer dizer, vocês vão escolher o data center? Vai ser parceria com o SERP, o Data Prev? Como é que vocês estão trabalhando? Isso está sendo trabalhado. O data center, por enquanto, está sendo exclusivo no DataSUS. Os registros estão sendo colocados dentro do data center do DataSUS. Mas nós estamos abrindo a possibilidade de fazer isso, porque, inclusive, ao fazer isso em nuvem, ao ter a conectividade maior, nós vamos pensar nas alternativas de, junto com outros óculos, realmente fazer isso. Agora, o importante é que esses dados estejam localizados realmente no computador dentro do país. É, basicamente, essa é a primeira premissa que nós temos que ter. Quer dizer, esses escândalos recentes, esses acontecimentos, não afastaram a possibilidade do DataSUS usar a nuvem como um meio para ampliar a sua capilaridade? Não. Eu acho que não, porque isso daí é uma coisa que todos nós vamos ter que lidar com isso. A nuvem vai estar presente agora, por exemplo, nas cidades digitais. A nuvem é um projeto prioritário dentro do CERPRO e da data breve. Portanto, nós não podemos fugir desse conceito da nuvem. O que nós temos que fazer é garantir que a segurança ocorra também dentro da nuvem. A questão da nuvem é simplesmente uma questão de você flexibilizar e, ao mesmo tempo, racionalizar o uso da TI para uma quantidade grande de usuários. Ela tem que, nós temos que adquirir a segurança. Mas, evidentemente... Você acredita que nós teremos serviços na nuvem, proximamente, serviços de saúde na nuvem? Olha, alguns sim. Está certo? Por exemplo, nós estamos já com projetos pilotos, por exemplo, na área de atendimento de urgência. Está certo? Mas isso não inclui a informação do registro eletrônico de saúde. O problema do registro eletrônico de saúde é um problema mais... Nós não vamos ter, digamos, nós vamos ter a preocupação grande de só realmente ampliar o processo do registro eletrônico de saúde depois de termos a total garantia de privacidade desses dados. Está certo? Nós não vamos... Esse daí é uma pedra fundamental nesse projeto. A privacidade tem que ser garantida para que o cidadão tenha confiança de que seus dados de saúde estejam colocados de forma segura nesse processo do Ministério da Saúde.